Com a nova operação correnteza no CSGO, a gente recebeu uma infinidade de novas skins, pra ser mais específico, mais de 50 skins novas, de 5 coleções diferentes. E sempre que lança uma novidade grande assim no CS, eu vou atrás de cada uma das skins pra descobrir aí qual que é a skin mais desejada da operação. Nessa operação aqui, eu acho que não tenho dúvida que uma das skins mais desejadas é a nova K47 Arabesca Dourada, simplesmente porque ela é uma skin muito bonita, só de você bater o olho você consegue perceber que realmente é totalmente dourada, lembra até Call of Duty um pouco. Quem jogou aí aquela época lá que você podia fazer um Roll to Gold lá no COD e basicamente pegar qualquer arma com a skin dourada, eu mesmo fiz aí várias armas douradas e gostava demais. Isso daqui vai trazer muito interesse aí, principalmente dos players que já jogaram Call of Duty em comprar essa skin aqui. É verdade. Seguindo, depois da AK-47, uma das skins mais desejadas, obviamente, aí dessa operação vai ser a nova Glock Gamma Doppler, principalmente na sua versão Esmeralda. Na caixa da operação, o que vai chamar mais atenção, obviamente, que são as novas Facas Esmeraldas, mas também essa Desert Eagle aqui e essa nova AK-47. Só que tem uma skin aqui, um pouco escondida, digamos assim, que é a nova Alpe Desert Hydra, que é a única Alpe adicionada aqui nessa coleção. E na minha opinião, desde aquela Alpe Gangner e a Alpe The Prince, eu não tinha sentido hype nenhum por jogar a CS GO novamente. Mas agora que a gente tem essa nova Alpe Hydra do Deserto, eu tô com aquele hype de novo de jogar o CS. Se eu tivesse que escolher entre uma das skins aí dessa nova operação pra pegar, no caso, seria essa Alpe Hydra do Deserto. Eu acho que ela tem uma boa chance de, no futuro, valer bastante, assim como a Dragon Lore, principalmente porque ela só vai dropar durante a operação que tem prazo pra terminar e ela só dropa na coleção da Mirage. Outra coisa boa é que não dá pra você escolher exatamente o drop que vai cair, igual você pode fazer aqui na coleção da Trem, que tem quatro níveis diferentes de raridade, você simplesmente seleciona se você quer uma skin coverage ou uma rosa ou uma azul. Já na coleção da Mirage, você só pode comprar aqui e a chance de cair essa Alpe é minúscula. Já foram dropadas muitas Alpes Deserto e Hydra, inclusive nós já temos brasileiros com essa Alpe aqui, já tem acho que dois BRs, um com uma Minimal Air, essa daqui já me ofereceram, inclusive. O float tá muito bom, 0.07 é praticamente Factor New, e a outra que tá no Brasil veio Factor New, 0.06, um float bem normal. Agora, eu fiz uma pesquisa rápida aqui e essa Alpe também tá dropando com float mais alto, Field Tested, Well Worn, Battle Scared. E eu fiquei curioso pra saber se a Valve tinha colocado alguma skin Black Scope nessa operação, igual eles fizeram na operação da teia fragmentada, quando a gente teve aí a Alpe Prince com Black Scope. E aí, pesquisando aqui pelas Alpes, Desert e Hydra com uma Air Float, já apareceu uma aqui 0.59. Ah, mas por que aqui não tem nenhuma 0.9 ou 0.80, algo do tipo ainda? É simples, essa skin vai existir desde 0.0000 até 0.59999. Da mesma forma como eles fizeram com a Alpe The Prince, mas diferente da Alpe Asimov, que vai até 0.99999. Então, bora conhecer como é que é a Alpe Hidra do Deserto Black Scope. Cês tão vendo essa daqui, que é a Factor New. E o editor vai colocar uma transição agora para a Hidra do Deserto Black Scope. Olha que coisa mais insana. Manos, eu não sei vocês, mas eu particularmente gostei mais dessa skin aqui em Battle Scrared. Se eu tiver que comprar uma dela, eu acho que eu vou tentar ir atrás de uma 0.599. Já é um fold bacana. Ainda não foi dropada, essa aqui é a melhor, 0.591. Mas olha só que da hora, a gente consegue ver alguns detalhes aqui. Por exemplo, o Paint fica mais bonito, o In-Game fica mais legal. O Scope fica sensacional com esse desenho em cima do preto. E aqui o cano também da Alpe dá um destaque muito bacana. Além de ser Black Scope, ela também parece que fica com o cano preto igual a Gangner. Que é bem nítido aqui se a gente pega uma Gangner Factor New contra uma Gangner Battle Scrared. Fica bem legal. Eu me conectei aqui no Bro Skins, um servidor onde eu posso ver qualquer skin do CSGO. E vamos combinar, galera. Essa Alpe Desert Hydra aqui, Black Scope, tá sensacional. O que vocês acham de eu ir aí atrás de uma missão pra conseguir essa Alpe? Tem duas maneiras. Na verdade, três. A primeira seria esperar sete dias até as Alpes liberarem e fazer uma oferta. A segunda seria abrir caixas, gastando quatro estrelas pra cada caixa ali dessa operação. Que na verdade não é uma caixa, simplesmente compra e recebe o drop. E a terceira seria conseguir diversas skins pra colocar num contrato de troca. Tentando conseguir aí a Alpe Desert Hydra Black Scope com o menor, ou melhor, o maior float do mundo. Um vídeo que eu tô cozinhando aqui também na minha mente é essas skins novas com adesivos. Então eu posso trazer pra vocês aí também. Deixa um comentário aí com uma sugestão de qual craft você acha que ficaria legal. Por exemplo, tô pensando em um Vox holográfico pra essa Desert Hydra. Posso trazer aí pra vocês em breve. Não esquece de deixar um like aí embaixo pra ajudar no algoritmo do canal. E confere os últimos vídeos que eu postei a respeito dessa operação que estão bem legais. Eu também chequei outras skins da operação pra ver se existia alguma versão black. A K dourada foi uma que eu pensei que talvez teria alguma versão diferente. Um float muito alto, mas não tem quase nenhuma diferença. Se você descobrir alguma, deixa nos comentários que eu posso trazer pra vocês. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Falou! A gente se vê no próximo vídeo.